Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como colocar ícone de produtos verificados na loja virtual pela plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então, estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então, basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então, será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral até mais ou menos no meio, vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então, nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema down. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita, vai ter dois botões, um grande escrito personalizar e no lado dele vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar, vai abrir um menu e nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então, basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então, aqui no lado da esquerda, se você olhar, vai ter diversos arquivos relacionados à nossa loja virtual. O que nós iremos fazer é vir acima, na menu lateral da esquerda, na barra pesquisar arquivos. Nós vamos clicar e digitar a seguinte palavra. Man, que é M-A-I-N. Vamos colocar um traço e digitar product. P-R-O-D-U-C-T. Então, seria man-product. E ao digitar, vai aparecer o arquivo chamado man-product.liquid. Então, nós vamos clicar aqui. Então, com isso, será aberto a página de man-product. E essa é a página relacionada ao código da página de produtos da sua loja. Então, tudo que estiver na página de produtos, ele fica nesse código. O que nós iremos fazer em seguida é acessar o site do host2b.net, que é a página que vai nos auxiliar. O link dela está na descrição, então basta ir na descrição e pegar o link. E aqui tem todo o passo a passo para a gente colocar o selo de verificado nos nossos produtos. Então, a gente vai seguir o passo a passo. O primeiro passo é acessar o arquivo man-product.liquid, que foi o que a gente acessou. Em seguida, nós vamos buscar pela tag chamada product.titlePipeEscape. O que nós vamos fazer é vir onde está essa tag. Nós vamos selecionar esse texto. Vamos selecionar todo o texto que está em negrito. E dar um ctrl-c para copiar, que vai nos auxiliar na nossa configuração. Então, vamos voltar para o Shopify. Aqui no Shopify, o que nós iremos fazer é clicar em qualquer parte do nosso script do man-product.liquid. E no seu teclado, você vai apertar ctrl e a letra f. Então, vai apertar a letra ctrl-f. E após apertar, ele vai abrir uma barra de pesquisa abaixo com a palavra find. E você vai dar um ctrl-v para colar a tag que a gente quer procurar e vai dar um enter. Após dar um enter, ele vai localizar duas tags e nós vamos utilizar a primeira. Então, o que nós vamos fazer? Você vai ver que essa tag está entre uma tag h1 do HTML. Então, no começo tem h1 e no final tem barra h1. O que você vai fazer é vir antes do barra h1, antes da tag. Depois que tiver o escape e tiver o símbolo de fechar conchetes, você vai dar um espaço. Então, aqui nós vamos dar um espaço depois do símbolo de conchetes e antes do barra h1. Agora, vamos voltar para a página do host to be. Em seguida, nós vamos ter a opção do script 1. Então, o script é apenas uma linha. Então, nós vamos selecionar esse script. Vamos dar um ctrl-c para copiar. E com isso, a gente vai copiar o primeiro código, o primeiro script que nós vamos utilizar. Podemos voltar na página do Shopify. E aqui na página do Shopify, depois do espaço que a gente deu antes do barra h1, nós vamos dar um ctrl-v. Então, nós vamos colar. Então, aqui vai ficar h1, a tag do product.title, aí o símbolo de pipe e depois a palavra escape. Então, vai vir a tag de spam. Aqui ele vai ficar vermelhinho mesmo, mas você pode ignorar, não tem problema. E o que nós vamos fazer agora? Após adicionar a tag de spam com a classe do selo traço verificado, que vai ser o que vai adicionar o nosso selo, você pode ver que seis linhas abaixo vai ter uma tag escrito barra div. Então, nós vamos vir depois do barra div e clicar duas vezes no enter para pular duas linhas. Então, basta clicar duas vezes, então, enter e enter. E ele vai pular duas linhas, se você quiser pode pular mais uma para ficar mais fácil. E na linha do meio, nós vamos colar o script 2. Então, vamos voltar para o host to be. E aqui no host to be, terá o script 2, que é um código maior. E você pode vir e clicar no botão clique para copiar o script. Então, basta clicar. Ele vai copiar todo o script. E agora você pode voltar para o Shopify. E aqui no Shopify, depois do barra div, na linha de baixo, você vai dar um CTRL V para colar. E você vai colar, então, esse código do selo de verificado. E prontinho. Feito isso, agora já vai adicionar o selo corretamente na sua loja. O que você tem que fazer é só salvar a alteração. Então, para salvar, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E prontinho. Com isso, agora a alteração já foi salva. E você já conseguiu adicionar o selo de verificado nos seus produtos pela Shopify. Então, basta você acessar a sua loja e ver a alteração. Então, já estou com uma página de produto aberta. O que eu vou fazer é recarregar a página. E ao recarregar, agora o meu produto está com o selo de verificado que eu adicionei. E isso vai aparecer em 100% dos seus produtos. Como você configurou na página do My Trust Product, vai aparecer em todos os seus produtos. E agora você conseguiu adicionar o selo de verificado corretamente em todos os produtos. O ícone de produto verificado na sua loja da Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!